E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho fazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Guerra dos Dragões Então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva no canal caso você seja novo Lembrando que eu posto vídeo todos os dias, então é muito importante que assim que você se inscrever Você pegar e ativar as notificaçãozinhos aí pra sempre tá recebendo aqui, ó, os vídeos vão show de bola Aliás, até mesmo dessa série aqui, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, olha, pra você que não assistiu o último episódio, tá aparecendo um cardzinho aqui em cima agora Vai lá e assiste porque eu te garanto que você vai gostar Que foi onde eu consegui aqui, ó, encontrar um ovo de dragão de safira, mano Ou seja, é o nosso primeiro dragão, a gente foi a primeira pessoa a encontrar Ou seja, a gente agora é do time aqui, ó, do gelo Time do gelo, vamos fazer aqui, ó, o nosso reino relacionado ao gelo, a safira, mano Então vai ser uma coisa muito, muito da hora mesmo, tá bom? Bom, no vídeo de hoje a gente, obviamente, que vai tentar colocar o nosso ovinho aqui pra chocar E nascer o nosso primeiro dragão ou até mesmo a dragoa, né? Então vamos ver se a gente vai ter sorte nessa parada aqui, né? Só que eu tenho que atualizar vocês, meus parceiros Tenho que atualizar vocês porque é o seguinte, olha O nosso amigo Nitro, ele conseguiu fazer a Fênix dele nascer Só que tem um porém, a Fênix dele não nasceu aqui dentro Eu vou até mostrar pra vocês, ó, que foi o lugarzinho que eu tinha feito aqui com ele No vídeo pra ver se a Fênix nascia Só que aí que tá, ele descobriu que tem várias chances de spawnar Fênix diferente, né? Por exemplo, Fênix normal, que é a de fogo A Fênix encantada, a Fênix negra, né? Eu acho que a Fênix do deserto, a de gelo e, se eu não me engano, deve ter mais alguma E ele foi em busca de conseguir pegar a Fênix de gelo que vocês comentaram aí pra mim, entendeu? E outra coisa, olha Bom, eu participei de um vídeo do nosso amigo aí, o Donatello Que ele tem um time com o Sr. Cole Que ele tá até falando pra mim que eles queriam virar vampiros É... e no vídeo que eu tava ajudando ele Ele encontrou o ovo de dragão dele também E foi o dragão sombrio, molecote Foi o ovo de dragão sombrio Então, o Doni também tem um ovo de dragão, né? Mas é que tá, eu vou tentar fazer o nosso dragão aqui, ó Nascer primeiro, porque o bichão vai ser o primeiro de todos aqui O do servidor mais OP da Martim Martins Primeira Suprema, entendeu? Já quero que vocês peguem e comentem aqui pra mim Qual é o nome que vocês querem que eu dê pra ele Tanto pra mulher quanto pra masculino, entendeu? Feminino e masculino Comenta os dois nomes aí Porque, dependendo aí, no próximo episódio Eu já pego e já faço Já coloco o nomezinho dele, entendeu? Aliás, eu vou tentar colocar, né? Porque eu vou ter que tentar pescar Pra ver se eu consigo meio que pegar Name Tag pra colocar o nomezinho nele, tá bom? Outra coisa Era bom eu tentar pegar umas carninhas, né? E tá lagando, velho Eu juro pra vocês que eu não sei por que Motivos que laga tanto esse modpack, velho É sério Ó, bichão, filho Laga demais Eu não sei se é meu gravador que faz isso aqui lagar Mas com certeza que não é Porque... É... Né? Né? Não era pra ser assim Não era pra ser assim Eu não sei se é meu computador que tá morrendo Eu realmente não tô entendendo essa parada aqui, velho Outra coisa Me fala aí, galera Se o Nitro, ele tá morando aqui ainda Nessa casinha aqui Ou se ele já tá em outra Porque... Bom, a gente tá em parceria, né? É... Só que a gente não... Se quiser pode morar em outra casa Não tem nada a ver É só pra eu ficar sabendo mesmo Porque se eu encontrar alguma coisa diferente aqui, ó E não for o Nitro Eu já fico muito, muito, muito esperto E eu não sei porquê Que tá lagando Vamos parar de lagar, por favor Vamos, Minecraft Aqui, ó Minecraftzinho Se tiver como lagar Vou até dar uma F3A aqui, ó Ó No meio do vídeo mesmo Não tô nem aí Porque, né? Eu preciso gravar E tá... Tá ruim Vou fazer o seguinte Options Ahn... Video Settings Vou colocar aqui, ó Em 8, galera Infelizmente vou ter que fazer isso aqui Porque eu não sei por que motivos Que tá lagando tanto Esse modpack, mano Eu realmente não sei Realmente não sei Mas é o seguinte, ó Tamo dando aquela enroladinha Me perdoa Mas não foi culpa minha Foi culpa do lag Porque agora Agora a gente vai colocar aqui, ó O brabo O brabo, ó Coloca isso aqui Beleza Coloca uma aqui Coloca uma aqui Hum, será que vai dar? Coloca uma aqui E... Coloca uma aqui, molecão Tá Eu acho Que pode dar certo Só que falta uma coisa Falta uma coisa Deixa eu voltar aqui pra... Pra dentro Que eu preciso fazer um balde de água Pra ver se ele vai conseguir congelar, né Porque eu só vou saber Se o nosso dragão Ele vai nascer A partir do momento Que ele se próprio congelar Ele é totalmente Ao contrário Do de fogo De fogo você tem que dar calor Pra ele É, calor, né Você tem que colocar fogo nele Como se fosse queimar Alguma carninha Aqui você congela o bichão Pra ele nascer Firme e forte Então vamos colocar aqui O nosso dragão O vídeo de dragão No caso E... Que você nasça Um dragão forte Guerreiro O mais poderoso de todos Que eu vou te transformar E o dragão Muito, muito Topei Então um, dois, três e... Beleza Colocamos aqui Resta saber agora Se a gente vai ter sorte Calma aí Deixa eu ver se eu tenho sorte De vir um... É, não tenho sorte Ah, deu certo Deu certo Moleco Deu certo O bichão já tá congelado Aqui daquele jeito Agora é só a gente ficar esperando aqui Porque vai demorar pra caramba E aliás Eu vou até... Fazer o seguinte, ó Porque eu tô ligado Aqui de noite E vai spawnar um tanto de bicho Era até bom Eu fazer uma proteçãozinha Melhor aqui pra mim, ó Se liga, ó Porque provavelmente vai vir esqueleto também, né Então vai ser show show Eu só fico esperando aqui Porque senão se eu ficar andando por aí Ele vai nascer E ele não vai ser meu E no caso eu vou perder aqui, ó A profecia Porque pra quem não sabe Cada um de nós temos uma profecia Que iríamos encontrar o nosso... O nosso ovo de dragão Que seria o dragão mais especial de todos, né Pra gente, no caso, né Pra cada pessoa E no caso o meu foi aqui O dragão de safira Então bora ver Se a gente vai realmente Deixar o nosso dragão Um verdadeiro dragão guerreiro Tá bom? Então é isso Calma aí Que assim que terminar aqui de chocar Eu volto pra vocês, tá? Meu Deus do céu Gente Acabou de nascer O nosso dragãozinho, mano Se liga Que bonitinho Ele tá aqui Eita, pega Nossa, eu acho que tá um pouquinho bugado aqui Lagado, hein Mas tudo bem Puxamos ele aqui pra gente E agora A gente tem O nosso primeiro dragão, velho O dragão de safira, mano Caraca Olha que dragãozão Mais da hora Ih, meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui na aguinha aqui? Eu acho que Que tem uma burgada, hein Calma aí, deixa eu soltar ele aqui, ó Eu soltei ele Eu clicar shift E clicar nele É fêmea Então é ela É ela Que louco Nossa, ela tá com fome Ela tá com fome Você gosta de quê? Você gosta de carne, né Calma Comeu já? Bichinho já comeu? Caraca, encheu aqui, ó Beleza Então é uma fêmea Caraca, mano Que legal, gente Olha, a provencia nossa foi Uma dragão safira Fêmea Que Magnífico, velho Que Magnífico Caraca, não acredito Nosso primeiro dragão Aqui na série E, obviamente Que o principal dragão Nosso, mano Olha que da hora O olhão dela É um olho rosa e preto Muito bolado Deixa eu ver a boca Abre a boca aí Exame de... Dentista Vai, fia Dentista aqui, ó Cadê? Vem cá Nossa, a língua dela é azulzona, velho Que louco, mano Tá, vem aqui agora Porque Nós juntos Somos os Bolados Exatamente É, porque eu não pensei Um nome melhor aqui Mas tudo bem, gente Conseguimos, velho Agora eu posso Mostrar até pro Nitrão Que fala Ô, Nitrão Tem o meu dragão Zoar ele ainda aqui Mas é o seguinte, galera Olha Agora que a gente tem O nosso dragão A nossa responsabilidade aumentou Porque ela ainda é uma criança, né Obviamente E a gente tem que cuidar muito dela É... Principalmente Fazendo Bunny Meal Não Bunny Meal É Dragon Meal No caso que chama Que é a comidinha que ela come É tipo uma ração Que faz a bichinha ficar muito gigante Tipo um biotônico gigantesco Que é isso De frango Ou de carne, né Porque ela gosta bastante E também a gente precisa fazer as paradas Aqui do dragão, né Então deixa eu apertar Ctrl Aqui, ó Deixa eu ver se vai... Apareceu, beleza A gente precisa aqui, ó Fazer um Dragon Horn Deixa eu ver aqui, ó Ó, isso aqui é importante a gente fazer Deixa eu até clicar aqui pra gente ver como que faz Ah, cliquei Tá, ó A gente precisa de osso E... Tá, isso aqui a gente consegue fazer tranquilo, ó Bom... Nossa, que sorte que no último episódio A gente conseguiu encontrar um dragão morto E... E pegou os ossinhos deles aqui, né Opa, acho que eu tô fazendo errado Calma E assim, né Beleza, aqui, ó Temos uma dragão flauta Isso aqui serve pra quando o nosso dragão Ele fugir Se acontecer dele fugir, no caso A gente clica com isso aqui Que rapidamente ele já desce Mas a gente sempre tem que estar com isso aqui No nosso inventário Porque... É... Senão o dragão vai embora longeão, entendeu Tudo bem Fizemos aqui Nosso... É... A nossa flauta De dragão Eu tenho que tomar muito cuidado Porque a qualquer momento também Se tiver algum dragão aqui perto Eu clicar nessa parada Simplesmente O dragão vai aparecer aqui E vai arregaçar É tudo, meu parceiro Tá, agora a gente tem que Escrever aqui, ó Dragon Dragon Meal Deixa eu ver Dragon Aqui, ó É isso aqui que a gente precisa fazer, ó Dragon meal Deixa eu ver como que faz Dragon meal A gente precisa de osso normal E qualquer tipo de carne Pelo que eu tô vendo aqui, ó O ruim é que a gente não tem muita carne Isso é muito ruim E cadê a parada que eu queria aqui? É... Deixa eu jogar pra cá Aqui, ó Isso aqui, ó Dragon horn, molecão Tá, tem dois aqui Qual que é a diferença? Tá, um eu cliquei aqui e não aconteceu nada O outro eu cliquei também E não aconteceu nada E aí? Qual foi? Clica Clica Por que? Dragon Ó, dragon Deixa eu ver Horn Ó Tá, mostrou agora o craft Um, dois, três, quatro A gente precisa de quatro Nossa, temos aqui, mano Caraca, que bom, mano Que bom Agora a gente vai guardar, tipo O nosso dragãozinho aqui, ó A nossa dragãozinha, no caso É... Tipo, como se fosse uma pokebola, molecote Boa, 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 boa Caraca, eu não acredito nisso, mano Conseguimos aqui, ó É... Chamando todos os dragões do Paulinho Para a pokebola Venha Foi, 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 foi Ó, ia ser bacana se vocês dassem um nome É... Relacionado a Pokémon também, né, ó Tipo, um nome de algum dragão do Pokémon aí Que seja azul Se bem que eu acho que não tem, né Meu... Mano Ah, eu não sei, galera Eu juro pra vocês que eu vou tentar resolver Essas paradas que tá lagando pra caramba Eu acho que é quando eu venho pra cá, mano, ó Quando eu venho pra cá Eu acho que dá uma lagadona, ó Olha Meu Deus Laga muito, mano Laga muito, 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 muito Mas é o seguinte, galera, ó Vocês que entendem mais aí Sobre o mod de vampiro lobisomem Eu quero que vocês peguem e comentem pra mim Como que eu faço pra me tornar Um verdadeiro caçador de vampiro Porque eu tô ligado Que eu tinha que falar com carinha Com carinha que... Que tinha um nome estranho em cima, assim, ó Que ele pegaria e falaria pra gente Como que eu me transformo Em um caçador de vampiro, né Porque eu não quero ser vampiro e nem lobisomem Porque a gente já tem a série de vampiro E já tem a série de lobisomem Então eu quero me tornar um caçador Dos dois Bom, de lobisomem eu acho que é muito fácil É só a gente ter, né As espadas Aquela lua Poção, entendeu Aqui, ó Ter... É só esses carinha aqui resumindo, entendeu É bem fácil Agora de vampiro eu já tô ligado Que é um pouquinho mais difícil Da gente conseguir, né Mas tudo bem Vamos pegar aqui só um pouquinho de comida pra mim Porque a minha situação aqui tá... Tá bem crítica Vou aproveitar também Vou pegar umas batatas aqui, meu parceiro, ó Batata Calma aí Tchuk, tchuk, tchuk Tchuk, tchuk Beleza? Faz isso aqui, ó Batatinha pra gente Porque por enquanto a gente é os donos aqui Dessa... Dessa... Dessa vila aqui, né Calma Ó Tchuk, tchuk Nossa Nossa, o lag é... O lag é muito grande Não tô conseguindo nem plantar o negócio de tanto lag Que é essa parada aqui Desse... Desse mod aqui, galera Meu Deus do céu, Berg Tá É... Eu acho que eu vou deixar um presente pro negro Vou deixar um presente pro negro aqui Calma Será que eu tenho... Eu tenho coisa pra fazer? Ah, eu não tenho coisa pra fazer Eu queria fazer um baúzinho Pra gente conseguir colocar... Se bem que dá pra pegar aqui rapidinho, né Dá pra pegar aqui Eu vou colocar umas batatinhas pra ele Só pra gente mostrar que a gente ainda tá na amizade aqui, ó Na aliança de dois guerreiros de dragões Exatamente Exatamente Tá, vamos lá Só tirar essa ervinha aqui pra não ficar voando Tranquilo A gente faz assim, ó Beleza Safe, safe E a gente chega aqui e vai fazer uma plaquinha Aqui, ó Ó Ó Faz a plaquinha Boa A gente fez três, aliás, né Vamos fazer aqui, ó Um coisinha pra colocar aqui, ó Beleza A gente pega Coloca um pouquinho de batata aqui Um pouquinho de batata aqui É só pra mostrar que a gente ainda tá realmente na aliança aqui, ó Para o nitro, ó Para Para O nitro Calma, é O nitro Aqui, ó Ô, meu Deus Nitro Beleza, beleza Aqui, coloca aqui, ó É, vai Aqui, ó Paulinho Foi, molecão Colocamos aqui GG, gente Mas Finalmente Conseguimos aqui O nosso primeiro Aliás A nossa primeira Dragão Aqui do nosso Servidor, molecote Agora, o que é que você vai no canal de todo mundo? Vai no canal de todo mundo Comenta aí O Paulinho é o mais bravo da parada Já tem o seu Dragãozão Lindo Da Morte Marchista Pra Mácia Suprema Tá bom, gente? Mas é isso Um forte abraço E É nóis, galera Falou Tchau